Na delegacia da cidade de José de Freitas, a 40 quilômetros de Teresina, quatro famílias, todas com a mesma denúncia, o desaparecimento dos filhos. Ela dormindo na sala, na rede da sala, e eu no quarto com as outras meninas, e aí eu fui sair, eu gosto de me levantar à noite, eu fui sair, fui na sala, na hora que eu cheguei na sala ela não estava mais. O vizinho da Fernanda e Gino que viu ela saindo uma hora da manhã, só que ele estranhou que ela nunca sai só de casa, imagina naquele horário. Sempre do dia só sai com a mãe. Quando a minha outra filha me acordou, foi que ela não estava na cama, aí que eu procurei e vi que ela não estava em casa. Os quatro adolescentes com idades entre 14 e 15 anos desapareceram simultaneamente. Deslane Rodrigues, Maria Fernanda dos Santos Souza, Fernanda Silva e Gino, e Thalisson Vinícius são amigos. Segundo testemunhas, eles se encontraram nesta praça e depois sumiram. Saíram de suas residências escondidos, com mochilas e roupas, marcaram um ponto de encontro que ainda nós não sabemos onde, aqui dentro de Zé de Freitas, e tomaram um destino ignorado até o presente momento. Durante as investigações, a polícia encontrou um livro na casa de Maria Fernanda, Cidade dos Ossos. O exemplar diz que Caçadores de Sombras têm a missão de proteger o mundo de demônios e criaturas sobrenaturais. Coincidência ou não, os personagens do livro têm as mesmas idades dos meninos desaparecidos. Os familiares também chamaram a atenção para a questão de alguns livros que tratam um pouco de terror, um pouco de romance, que falam de combate, de perseguição de uma guerra contra demônios, né, por adolescentes eleitos. Um bilhete dizendo que voltaria em até quatro dias foi deixado por Maria Fernanda. A família dela nega que o livro encontrado seja para rituais satânicos. São anjos, questão de anjos, não é questão de coisas macabras, coisas do mal, coisas que venham a fazer, tipo como matar animais, matar pessoas, porque não é, não tem nada a ver com isso. A família dos outros adolescentes acreditam que Maria Fernanda convenceu os amigos a saírem de casa. Ela só falou, chegou uma vez lá em casa com o texto na mão, disse que era essa Fernanda que tinha andado dela, aí estava o negócio de ler na Bíblia e disse que rezando. Mas tudo foi essa menina que estava mandando ela, essa Fernanda. Tudo indica que era que mandava e ia fazer, sabe? A mãe de Thalisson mostra as roupas do filho. Ele é coroinha da paróquia da cidade. Ela chora lembrando do menino e diz que na história do livro existe um garoto que seria morto e jogado no mar. E ela acredita que a vítima seria o filho dela. Ele não queria ir não, foi alguém que levou meu filho, sem ele querer. Foi, alguém levou. Foi forçado? Foi forçado. Ele não queria ir, ele estava triste, ele estava nervoso. Disse que ele ia para salvar nós, alguém ameaçou ele, fazia alguma coisa com nós. O que essas pessoas, quando eles querem carregar os filhos da gente, eles ameaçam. Eles intimidam as crianças para poder levar. Eu tenho certeza, ele não ia ter essa ideia de ir sozinho não. Ele estava muito triste. E eu estou mais desesperada, porque disseram que ele ia fazer uma missão e no final da missão o anjo ia ter que morrer. No caso ele, que é o único homem da turma, eu estou desesperada por causa disso. Durante essa gravação, uma surpresa. Esta é a casa de um dos adolescentes. É Thalisson, de 14 anos. O único menino da turma. A casa é simples. Na sala, os pais, amigos e a irmã. Todos emocionados. A mãe é consolada pela filha. O pai fica ao lado dos amigos. Aqui do lado, o quarto do menino. Simples, a polícia... Thalisson aparece. Meu filho, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Meu filho, eu ia morrer, meu filho, eu ia morrer, meu filho. Meu filho, eu ia morrer, meu filho de Deus. Por que tu fez isso? Então, eu vou andar com a mão e eu estou morrendo. E prefere o silêncio. Thalisson, você estava onde? Fala, meu filho, fala. Você estava onde, Thalisson? Não vou dizer nada. Liga para a tua avó. Você foi chamado por alguém, é? Não, não, não. Para eu usar o menino. Fala, fala, fala. Este policial foi quem viu o garoto na rodoviária da cidade e o levou para casa. Vim ali em frente à rodoviária, eu já conheço a família dele, ele ia passando com a bolsa nas costas. Aí eu vi ele, eu parei a moto, ele conversando com a mulher. Eu digo, vem cá, tu vai para onde? Ele disse, não, aí ficou assim, a bestaida, assim, o gê dele. Ele disse, não, vamos montar na moto que eu te levará na casa do teu pai. Aí eu vim, que eu não sabia onde era a casa dele, que eles moram aqui, só o avô dele que mora lá. E eu digo, não, pois eu vou levar ele até na tua casa. Aí eu vim até aqui com ele. Ele veio de ônibus? Ele falou que vinha de ônibus, de Teresina. Diz que tem, as outras três meninas, diz que pegaram o ônibus para ir mais para frente. Mas ele não só falou isso aí. No quarto, o rapaz conversa com a irmã e diz que se voltasse, seria morto. Com medo, resolveu fugir. Ele disse que dormiu no mateiro, disse que ele vinha assim embora, disse que ia matar ele. Aí ele fugiu. Ele ia matar ele mesmo, ele ia ser o ônibus. Aí ele pegou. Quem que ia matar ele? A menina que estava com ele, estava impressionando ele lá. E se ele vinha assim embora, ia matar ele. Aí ele disse que conseguiu fugir delas e veio correndo. Pegou o ônibus. Ficava ameaçando ele, então tem. Qual era a menina? Ele não falou a menina não, ele estava me falando ali, isso não é para me falar. O delegado voltou com o garoto para Teresina, tentando encontrar pistas das três meninas. Depois que o adolescente apareceu na casa dele, a polícia trouxe o rapaz junto com a mãe até a rodoviária de Teresina, até aquela agência de empresa de ônibus. Isso porque o menino disse que as meninas foram para o estado da Bahia. E é isso que os policiais estão tentando identificar junto com a funcionária da empresa. O menino revelou aquilo que nós desconfiávamos, desconfiávamos como primeira suspeita. Eles se organizaram para fugir, eles estão seguindo as ideias de um livro, o livro Cidade dos Ossos, em que adolescentes teriam poderes sobrenaturais e combateriam demônios. A mentora da ideia, a adolescente Maria Fernanda, tem o desejo de chegar à cidade, aliás, ao estado da Bahia, onde receberia um treinamento para então combater esses demônios que existem em cima da terra. E vamos agora continuar com as diligências indo à cidade de São Pedro do Piauí. Por que São Pedro? Foi a informação que vocês tiveram na agência? Exatamente, a informação da empresa de ônibus que transportou os adolescentes, e que eles desceram lá, inclusive pernoitaram lá, dormiram no mato.